Bem, com relação à origem do Baralho Cigano, gente, a origem, muitos textos, livros, muitas pessoas pensam, podem pensar que o Baralho Cigano, como o nome tem um nome cigano, ele tem a origem do povo cigano, mas na verdade não tem nada a ver. Na verdade o nome do Baralho, o termo Baralho Cigano, ele ficou muito popular aqui no Brasil, quando esse Baralho veio para cá, e aí ele acabou se incorporando com a Umbanda, e o termo cigano deve-se ao fato de que os ciganos popularizaram esse oráculo, espalharam o Baralho Cigano, que é o Lenormand, para várias partes do mundo. Muitos também afirmam que o Baralho Cigano foi criado pela famosa cartomante e vidente francesa Marie-Anne Lenormand, que lia a mão para Napoleão Bonaparte. Além de ser cartomante, ela era quiromante, astróloga, estudava cabala, uma mulher muito estudiosa, inteligente, que viveu aí no século XVIII e meados do século XIX. Na verdade, foi a Madame Lenormand que criou propriamente o Baralho Cigano. O nome dela está vinculado com uma estratégia de marketing para que a venda desse baralho, desse oráculo, fosse garantida. Recentemente, alguns anos atrás, uma pesquisadora norte-americana, a Tali Godwin, ela divulgou os resultados do seu trabalho, revelando que a primeira versão do Baralho Cigano foi baseada, foi um protótipo, foi criada na Alemanha com o nome de Jogo da Esperança, em 1799. Então, isso contrariou as teorias vigentes que diziam que o Baralho Cigano era a criação dos ciganos ou era a criação da própria Lenormand. Então, o criador do Jogo da Esperança, o Johann Hatchel, ele concebeu o Baralho como um jogo de tabuleiro. Então, na verdade, o Jogo da Esperança, ele tinha as cartas, que a gente conhece hoje como Baralho Cigano, e era um jogo de tabuleiro, simplesmente um jogo lúdico, um jogo que não tinha a ver com previsões, com essa parte esotérica. Então, o primeiro Baralho Cigano que se tem notícia era um jogo de tabuleiro, na forma de baralho, como o lúdico, o Jogo da Vida, e algo parecido com isso, tá? E acompanhado por 36 cartas ilustradas. E de onde, então, a Madame Lenormand aparece? É porque é o seguinte, isso após a morte dela, né? O Baralho Cigano só passou a ser chamado Petit Lenormand numa reedição que aconteceu após a morte de Madame Lenormand, na segunda metade do século XIX. Nesse momento, vários outros baralhos foram associados ao seu nome como uma estratégia de marketing. Então, por isso que ficou conhecido, então, como Baralho Petit Lenormand, em homenagem a Lenormand, mas como uma sacada de marketing. Então, esse Jogo da Esperança, que tem origem alemã, ele tem as figuras que conhecemos, sendo que a árvore, ela é representada pelas árvores, e você tem, cada lâmina, cada carta, apresenta dois tipos de naipes. Os franceses chamam os naipes, né? Como nós conhecemos, copas, paus, espadas e ouros. E os alemães, como corações, bolotas, folhas e guizos. E o nome do jogo é devido ao fato de que quem chegar primeiro na carta da âncora, 35, é o vencedor. E a âncora é o símbolo da esperança e também traz esse significado no jogo. Mas, de forma alguma, nós devemos esquecer da grande figura ilustre da Madame Lenormand, a grande cartomante francesa, que nasceu em 1772, em Alesson. E ela ficou muito famosa porque ela é muito precisa, ela é muito boa nas previsões que ela fazia. Isso na realeza, na França. Era uma mulher jovem que tinha um gato preto, ela atendia figuras da alta corte da época, como Robespierre, Napoleão Bonaparte e a sua esposa Josefina. E, além de cartomante, ela foi astróloga, quiromante, numeróloga, tinha conhecimentos de cabala, geomancia, dominomancia, cafeomancia, que é a leitura da Borra do Café, e várias outras técnicas. Ela é uma mulher muito inteligente e ela revolucionou o conhecimento da cartomancia. Então, ela foi ousada, astuta, estudiosa, muito à frente do seu tempo. Mas o nome mesmo do baralho cigano foi, no caso, colocou o nome da madame, da madamezelle Lenormand, como uma jogada de marketing realmente.